Eu posso ver que está ganhando a volta a brilhar Na minha direção Posso sentir o seu corpo e a voz do meu Pode que aliviar o meu coração E eu ainda vivo no seu E sem meu amor não faz sentido viver Eu tenho amores, coração e dores Com promessas pra não te amar assim Eu posso ver minha paz por um minuto mais A fantasia de te derrubar pra mim Eu tenho amores, coração e dores Com promessas pra não te amar assim Eu posso ver minha paz por um minuto mais E sem a fantasia de te derrubar pra mim Eu posso ver minha paz por um minuto mais E sem meu amor não faz sentido viver Eu entrei amores, conversos e flores, promessas pra não te amar assim Eu entrei amores, conversos e flores, promessas pra não te amar assim Mostrei a minha paz, cura-me não só mais, a fantasia de te desmoltar pra mim Eu entrei amores, conversos e flores, promessas pra não te amar assim Mostrei a minha paz, cura-me não só mais, a fantasia de te desmoltar pra mim Se eu inventei amores, começam de pôr Se a gente não te ama Se a gente não me ama Por mim não for mais Se eu gostei de derrotar Pra mim Se eu gostei Se eu gostei de derrotar Pra mim Se eu gostei de derrotar Pra mim Amém.